Descobrimos cedo, no Partnership Garantia, que você tem que ter pessoas diferentes. Não pode ser todo mundo igual. Tem pessoas diferentes, tem habilidades diferentes e você tem que tentar atrair essas pessoas. Tem pessoas que são ótimas de retaguarda, tem outros que são ótimos na área de vendas. Então, nós estávamos acostumados a ter pessoas com características diferentes. O Marcel, o Beto e eu temos características diferentes, mas temos princípios básicos similares. Acreditamos em meritocracia, acreditamos em atrair o melhor talento possível, como o André falou. Acreditamos em ter os custos mais baixos possíveis, porque é o único elemento de um negócio que você realmente consegue controlar. E, basicamente, achamos que temos que encontrar sempre pessoas melhores do que nós. Então, temos aí um bando de gente que trabalha conosco, que francamente são melhores do que nós hoje em dia. E, basicamente, o que nós estamos fazendo, é o que nós temos que encontrar. E, basicamente, 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 o que nós temos que encontrar. Obrigado.